A BGS, Brasil Game Show, foi realizada pela primeira vez em junho de 2009, no Rio de Janeiro, como Rio Game Show, com um público de cerca de 4 mil pessoas. Agora, em 2023, acontecendo em São Paulo, entre os dias 11 e 15 de outubro, com um público de mais de 320 mil pessoas. A Hack9 esteve nesse que provavelmente é a maior convenção de games do Brasil. Veja a nossa cobertura. Por quê? Por que você está na Hack9? Continuamos na BGS e encontramos os aviões preparando para a guerra. Mavericks estão em combate. Peraí, é Maverick combate? Eu sou uma besta quadrada mesmo. Vamos falar com quem entende, o José. José, o que você está fazendo aqui, meu filho? Tudo bom? Eu sou o desenvolvedor e também apresentador aqui do stand. O que é? Por que eles estão tentando se matar? Tem uma galera aqui participando do evento, mas por que eles estão tentando se matar? São inimigos? O que é isso? Vamos lá. O enredo do jogo é basicamente aves que não voam, por exemplo, galinha, pinguim, dodô, encontrando no céu uma razão aí para poder viver e aí elas se enfrentam em batalhas de aviões bem características ao longo de vários cenários. Tipo, o estilo de jogo é o quê? É navinha? Isso, são aviões no estilo 2D e meio, cartoon, e aí a diversão é para a família, né? Pode ir no modo online, mas o nosso foco aqui é o multijogador local. No caso, pelos joysticks entregam, dá para jogar quatro pessoas ao mesmo tempo? Isso aí, quatro pessoas ao mesmo tempo. Faz quanto tempo que vocês estão nessa brincadeira de desenvolver jogo? Na brincadeira faz um pouco mais de um ano. Esse jogo em particular a gente está desenvolvendo há dois meses apenas. A linguagem de programação que vocês usam é qual? Vamos ver se eu vou escutar a mesma coisa. A gente está no C Sharp da Unity. Unity, muita gente usa isso. É o primeiro jogo de vocês aqui na BGS? Sim, é a nossa primeira visita como expositor, mas não é nosso primeiro jogo. A gente tem um jogo já lançado e um jogo planejado para o ano que vem também. Alguma ideia de portabilidade desse jogo para outros idiomas ou ainda vocês têm muita coisa para mexer? Todos os jogos que a gente está fazendo, a pretensão é de lançar globalmente multi-idiomas e multi-plataforma. Vocês são aqui de São Paulo, né? Dois de São Paulo, dois de Aracaju Sergipe e um do Rio Grande do Sul. Vocês não têm vergonha de trabalhar com gente de tão longe, não? Quem que mora mais longe aqui? Eu acho que é o pessoal do Nordeste, lá de Aracaju. Mentira, é questão de ponto de vista. Mas não, o home office veio aí como uma bênção para a gente. Nunca achamos pessoas com pertences ao longo de todo o Brasil e para a gente é uma maravilha. Basta querer fazer, nossa, então a gente aproveitou a oportunidade. E aí ele faz o Wagner passar vergonha. Como é que está a receptividade da galera, ideias, apontamentos de melhoria, talvez um pouco de defeito do jogo? Muito legal. Basicamente todo mundo que joga adorou. A gente acabou com os brindes, a galera vai voltar... Perdão. A galera vai voltar para o campeonato. Então, muito feedback. A galera está gostando, principalmente quem vem em grupo. Acho que esse é o foco do jogo. E, cara, está sendo fenomenal. Essa é a nossa primeira vez aqui na BGS. Com certeza vamos voltar. E aproveitando aqui o público, você quer denunciar que ele te agrediu fisicamente sem querer? Não, foi sem querer aqui. Então, cala a boca. Tipo, alguma perspectiva daqui para frente para outros projetos? Com certeza. A gente já tem um jogo desenvolvido, prototipado, conceituado. E para a BGS do ano que vem, a gente vai voltar com ele aqui nos stands. Dá um spoiler para a Hakkinae. Como é que é esse jogo novo? Ou eu vou ficar vendo navios? Não, a gente tem até ele desenhado lá atrás. Espera aí. Ali, ó. Azura. Espera aí, está aqui no celular ou aqui na... Aqui, né? Ah, espera aí. Vamos ver se depois eu consigo colocar. Isso aqui. É isso que a gente é bem desdobido. Espera aí, gente. A gente achou outro game aqui, mobile. Você está pensando que só tem aviões assassinos psicóticos? Não, não tem. Eles têm múltiplas tarefas aqui. Não sei se vai dar para ver legal. Mas é bem estratégia. Conta a história desse jogo, meu querido. Esse é um jogo de Tower Defense, né? Feito na Engine Game Maker. A gente tem ele desenvolvido e publicado há pouco mais de um ano. E basicamente, o reino de Tautas está sendo atacado. Então, eles convocam os soldados para poder defender o castelo. É estratégia esse, né? Isso, estratégia com Tower Defense. Legal. Esse já está pronto, né? Isso aí. Já está pronto. Então, vocês estão vendo aqui na tela agora a divulgação. Como vocês vão encontrar esse joguinho de mobile. Bonitinho. Vocês estão vendo aqui na plataforma normal, mas eu vou deixar uma descrição aqui no quadro de entrevista para vocês conseguirem achar legal. Então, vocês estão com dois games, né? Isso aí. Desenvolvido, a gente tem dois. O que a gente apresentou na BGS e esse mobile. Certo. Alguma perspectiva para o futuro para a equipe aumentar ou vocês vão continuar longe? Olha, por enquanto, sem perspectivas. Acho que o nosso time está bem enxuto, mas quem sabe um dia, né? O plano é da gente ir do infinito e além. Como a equipe é muito grande e eles vão ficar magoados, fala o nome de todo mundo. Onde é que eles estão? Claro, Alisson Alves, Sergipe, Aracaju. Renê Telles, Sergipe, Aracaju. Eu, José Carlos, São Paulo. Leonardo Fritz, São Paulo. E tem o nosso Matheus Figueiredo, também, do Rio Grande do Sul. Ó, Matheus, não quiseram te levar, não, que eu vim em off e isso não vai para a edição, pelo amor de Deus. As mídias sociais de vocês, site, como é que o pessoal encontra o seu trabalho incrível de vocês? É o arroba Araplay Underline Studio. Bom, aqui está feio. Vou enquadrar o nosso programador para fazer uma coisa mais bonita na edição. Vocês estão vendo? Ó, que coisa bonita. Quem vê até o Wagner pensa que é competente, mas é que é competente aquele. Um último recadinho para o pessoal que gosta de game. Gente, sejam muito bem-vindos para vir, para jogar o nosso jogo na BGS. Quem não teve a oportunidade, só seguir a gente lá no Instagram, que a gente vai divulgar todo o nosso desenvolvimento e soltar aí quando os jogos forem lançados, tá? BGS24? Com certeza, já estamos confirmados. Já fechou? Sim. Certo, é isso aí. Ano que vem teremos Araplay. Ué, a gente agora ficou lendo Zodíaco? É Cavalo do Zodíaco? Não! É Battle of Zodíaco. Nós estamos na BGS23. E vamos falar com o Marcos, que manja mais de Zodíaco do que eu. Tudo bom, Marcos? Tudo bom? Como vai, meu amigo? Beleza? Aliás, qual o seu signo, querido? Que sou peixes. Sou sagitário. Cala a boca. O Marcos, o que vocês estão fazendo aqui na BGS? Isso, a gente está expondo aqui dois jogos nossos, que é o Battle of Zodíaco, mais o monetinho, né? Daí tem o Battle of Zodíaco, que é um carro de game competitivo, com influência tática de tabuleiro, e o monetinho, que é um jogo de educação financeira para a molecada aprender a lidar com dinheiro. Por isso que é o porquinho, né? Isso, é o Gulli, que é o fiel escudeiro da Luna, que é o nosso porquinho, o Deus da fortuna. Como que é o trabalho de vocês, a desenvolvedora de vocês? Explica um pouquinho. Isso, a Big Mark, ela nasce como uma outsource, ou seja, a gente atende a outras desenvolvedoras, outras empresas, até de começar a desenvolver também os nossos próprios jogos. Então, a gente tem o Battle of Zodíaco, a gente nasce do tabuleiro, vindo para o digital agora também, e o monetinho, né? Que é esse jogo voltado para a educação financeira, que a gente está mostrando aqui no espaço. Você falou tabuleiro, vocês estavam no board game? Isso, a gente nasce, nossos primeiros jogos foram jogos de tabuleiro, nós lançamos quatro jogos de tabuleiro, e também jogos empresariais de treinamento, até começar a lançar os nossos próprios selos. Certo. Fala um pouquinho da história de Battle of Zodíaco. Isso, em Battle of Zodíaco, você tem os doze reinos dos Zodíacos, certo? Se enfrentando, onde os dois principais reinos, dentro dessa grande guerra, que é o reino de Ares, junto com o reino de Capricórnio, se enfrentam por disputa de poder, buscando aliança nos outros reinos. Mas quem está por detrás disso tudo mesmo, é o signo de Serpentários, que é o décimo terceiro signo. Para quem não manja, existe uma lenda que existe um décimo terceiro signo, blá, 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 e Sagitário é o melhor reino de todos. E o que... Quem são os protagonistas? Isso, todos os reinos têm o seu principal personagem dentro. Então, Sagitário, nós temos o Kiron, né, que é um arqueiro muito poderoso, o rei Kiron, nós temos o Ares, que é o Frischio, nós temos o Vega de Capricórnio, enfim, todos são protagonistas. Mas o protagonista mesmo é o jogador, né, que vai conseguir ganhar os outros e conseguir a vitória dentro da partida. Battle of Zodíacos, já está disponível para a gente comprar? Como é que está? Isso, o jogo vai ser totalmente gratuito, beleza? Já está na Steam, a versão de demonstração, acesso antecipado em dezembro e o lançamento final em março de 2024. Já o Money Team, final de novembro, no próprio site moneyteam.com.br você consegue adquirir o jogo. Então, hoje, essa entrevista foi feita no dia 15 de outubro, então, no último dia da BGS, vocês podem imaginar que, opa, daqui a pouco, eu vou poder entrar na guerra, né? Exatamente, vai poder colocar suas habilidades em prática na Guerra dos Zodíacos, logo, logo. O jogo já tem alguma previsão de outros idiomas? Sim, o jogo, ele já nasce com localização em inglês e português, mas tem futuramente gente que pretende colocar o espanhol e também, se possível, localizar um pouco mais para a Ásia também. Bacana, é para PC e mobile? O Battle of Zodíacos, só PC, o Money Team, ele é PC também, porém, ele tem um aplicativo mobile para te ajudar na sua gestão financeira. Então, você aprende no jogo e bota em prática a partir do aplicativo. Tá, agora chega de Zodíacos, mostra para a gente, explica para a gente o outro jogo. Beleza, o Money Team... Espera aí. Fica atrás do dragão. Eu entendi a referência do dragão. Certo, continuando, quer dizer que a menininha aqui, que eu adorei, vou levar para casa, é jogo de monetização, de educação financeira. Isso, o Money Team, você assume o papel da aluna e você tem que reconstruir a sua vila através de gestão financeira. Então, você aprende sobre linha de crédito, você aprende sobre poupança, você aprende a trabalhar melhor com dinheiro, tanto que o Game Over não é você morrer, o Game Over é você ficar no negativo no final do mês. Juros compostos, essas coisas? Tudo isso, você vai estar aprendendo. E o mais legal é que tem um aplicativo que você coloca em prática o seu conhecimento e também coloca a sua gestão financeira em prática diretamente. Em alguns momentos do jogo, você não vai conseguir avançar porque te falta um item. E a maneira de você conseguir esse item é com as conquistas lá no aplicativo. Como, por exemplo, fazer um quiz que vai testar o seu conhecimento. Caso você consiga passar no quiz, você recebe esse item para progredir no jogo. Esse jogo aqui, daqui a pouco, vai estar disponível, né? Isso, em novembro, você pode ir monetim.com.br e já vai conseguir adquirir o seu jogo. Como é que está a resposta dos seus dois trabalhos aqui na feira? Está sendo bastante positivo. A gente gostou demais. A gente refinou muito os dois jogos para vir para a feira. Então, o pessoal gostou bastante. Sempre dá um feedbackzinho do que pode melhorar. A gente está absorvendo que a gente sabe que isso é importante e vamos futuramente estar melhorando junto com o feedback do pessoal dos seus projetos. Aqui o rapaz está jogando, aqui o dragão está dando trabalho. É verdade. Isso aí é o Fafnir. Ele é um dos chefes do jogo, mas no final ele é até o seu aliado. É com ele que você consegue algum crédito e dinheiro. Certo. Para finalizar, algum projeto futuro fora esse? Por hora, esses dois são os principais projetos que a gente tem. Como nós somos uma outsource, nós temos alguns outros projetos com alguns clientes nossos, mas por enquanto, infelizmente, vai ter que ficar em off. Tu é do Rio, né? Isso, eu sou do Rio de Janeiro, mas a minha equipe é do Brasil inteiro. Nós somos uma empresa 100% remoto, somos 22 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Cada uma no estado? É, tem de Alagoas, tem de São Paulo, tem de tudo quanto é lugar. E viva o acesso remoto para trabalhar. Não, nem fala, cara. Graças a Deus a internet está aí, isso agiliza demais os processos e também dá oportunidade agora para todo mundo conseguir trabalhar de casa, que é muito bom. Marcos, fala todas as redes sociais, sites e acessos para o pessoal achar a Battle of Zodiacs e o porquinho aqui que eu adorei futuramente. Beleza, então, tanto o Battle of Zodiacs quanto o Money Team, só digitar no Instagram, no TikTok, Facebook, que você vai achar tranquilamente. E o nome da empresa que está por trás é a The Big Mark, certo? Que é a empresa na qual eu estou à frente junto com essa rapaziada desenvolvendo esses jogos e outros. Então, colocou no site The Big Mark.com, Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo isso você acha a gente tranquilo. É isso aí, se vocês não ficarem na Rack9, o dragão vai pegar vocês. Tem inflação. Estamos aqui na BGS 23 com a Árida, não, não, pera, com a Cabo Água do Mundo em Coisa do Gênero. É um jogo maravilhoso e aqui nós temos o nosso desenvolvedor. Quem é você, meu querido? Sou o Vitor, sou o Vitor Cardoso, sou o diretor de arte e sócio na OCA Game Lab, a OCA Game Lab é de Salvador da Bahia, Exato, somos da Bahia, cara. Temos um baiano aqui. É, rapaz. É a primeira vez que a gente vem aqui na BGS Expo, a gente já conhece, acompanha já há longo tempo, mas é a primeira vez expondo o nosso jogo aqui. O jogo aqui se trata é do Árida, Backlands Awake, a gente está trazendo justamente a versão definitiva dele que a gente vai levar para os consoles agora. Esse jogo, o Árida, já foi lançado, a gente lançou ele justamente em 2019, só que foi um longo período para a gente portar ele para o mobile, a gente teve que fazer muitas otimizações e levar justamente para o Android, para a App Store. Com isso, a gente aprendeu muito e agora está chegando os consoles, a nossa versão definitiva. Essa versão definitiva deve estar chegando em fevereiro mais ou menos, se tudo der certo com o Porsche, com toda essa parte. mas essa versão está aqui no notebook, né? Exato, exatamente. O notebook é aqui, mas tem a versão para mobile, tem a versão para, enfim, Steam, Windows Stories e está chegando para os consoles agora. E vocês estão vendo passando aqui agora o artbook dessa maravilha, uma coisa super difícil. Quem teve essa ideia desse artbook, rapaz? Então, como a gente está fazendo esse jogo e é muito sobre referência histórica, é um jogo sobre o sertão, o jogo que se passa justamente na cidade de Canudos, teve muita pesquisa, a gente teve que ir lá para o sertão mesmo adentro, a gente ficou um bom tempo lá justamente entendendo a flora, a fauna, como que é a geografia de lá e que é muito diferente. É um Brasil que é muito divulgado, é um Brasil totalmente desconhecido e é muito diferente até do Salvador mesmo. Então, outro aspecto é muito mais seco. Então, quando a gente foi para lá, a gente viu, caramba, esse Brasil a gente tem que mostrar e mostrar de diversas formas, não só com o jogo. Então, o artbook também vem desse sonho, desse interesse e de mostrar para o Brasil todo, desde vegetações, desde animais diferentes, entende? E, claro, mostrar também sobre a própria criação do jogo, valorizando justamente os museus lá do sertão, os museus de canudos, valorizando as pessoas, a sociedade, a cultura, que é tão diferente, entende? Então, o artbook não é só, no caso, só a arte em si, mas todo esse processo cultural e construção do jogo. Quanto tempo demorou para o jogo ficar pronto? Perfeito. A gente começou o desenvolvimento em 2017 e lançou em 2019. De 2019, até então, a gente já fez várias expansões, quase as DLCs, só que de graça, no caso, dentro do produto, e a gente já começou o desenvolvimento da sequência, do Arida 2, que é o Wise of the Brave, que já está lá na Steam, para o Eastlist, e a gente já está fazendo já agora. Vocês têm alguma intenção de expandir isso para inglês? Porque aí vai começar aquele problema de língua. Então, cara, a gente já está em 12 idiomas, então a gente já expandiu já, já está global. Quantos idiomas? Tem 12 idiomas. E você lembra? Eu lembro, tem russo, tem francês, italiano, japonês, coreano, tailandês, turco, então tem um caso de idioma espanhol, inglês mesmo, ele está até inclusive dublado em português e inglês, só que a dublagem dele é até diferente, porque é um jogo que é nordestino, então teve cordel, então a gente teve que justamente fazer uma dublagem nordestina com cordel, e depois adaptar isso para o inglês. Então a gente teve que conseguir essa artista, essa dubladora, que tivesse esses, vamos dizer, esses aspectos culturais, e ainda assim a gente conseguisse fazer essa adaptação para o inglês, porque tem toda a parte do sotaque, que não é um sotaque, vamos dizer, de Mississippi ou de Texas, é um sotaque que a gente teve que buscar para ser próximo do sotaque nordestino, mas em inglês, então teve essa dificuldade ainda, mas estava em todos esses idiomas. Para quem não conhece, não chegou a ficar parecido com uma coisa do tipo Shakespeare, inglês, ou britânico? Não é bem o caso. Não, é bem o caso, é bem diferente, viu, cara, porque... O nosso regionalismo, às vezes numa tradução, ouvi de quadrinhos, mangá, ou japonês mesmo, não permite que você fala uma coisa muito local, então você tem que dar adaptada, vendo, por exemplo, ter os cacos de dublagem, como é que vocês tentaram sair desse problema? Então, na verdade, a gente meio que abraçou, na verdade, a gente não quis fugir muito disso, porque também é, vamos dizer, é uma linguagem muito regional, né? Claro, a gente teve que substituir algumas inspeções, porque aí seria difícil, mas ainda assim, algumas outras coisas a gente abraçou pelo regionalismo, entende? E aí, claro, a gente adaptou para os outros idiomas, mas para o português mesmo a gente manteve, entende? Certo, vocês estão vendo agora um pouquinho do jogo, meu querido, aqui é um pouco da história, apareceu o pessoal aqui para brincar, como que eu... esse artbook aqui que a gente está mostrando na edição, fala mais um pouquinho dele, você pode comprar ele a vulsa, ou já pega o jogo? Perfeito, então, ele está disponível lá no nosso site, aokagamelab.games, certo? A gente tem uma story, lá a gente vende vários produtos, tem as camisas, tem o artbook, e a gente já está construindo também a Action Figure, está fazendo outras linhas de produções também, certo? o artbook agora está em revisão pela editora, então a gente está revisando justamente, enfim, revisão de texto, revisão de imagens, mas a gente trouxe aqui para a feira da BGS para justamente a galera conhecer e ver, porque o artbook é um produto muito diferente e que valoriza, no caso, então é bem interessante trazer para o público, mostrar que é a existência dele. Além disso, o artbook existe também na mídia digital, então a galera sempre já estava vendo lá na mídia digital, no jogo, dentro da Steam, e falando, ah, não, eu quero ver o jogo, eu quero ver o artbook na mídia física mesmo, e aí a gente trouxe aqui para a galera ver. Quando o jogo é bom, o mangá é bom, o quadrinho, você quer ter físico, ai, mas eu já li Rokuto no Ken, por exemplo, digital, eu vou ter ele físico, watch out! Como que o pessoal acha vocês nas redes sociais, online? Então, você pode encontrar a gente, como a Oka Game Lab, você procura como a Oka Game e vai achar no Google, ou mesmo a Arida, se você joga, escreve lá no Google a Arida, você vai achar nossas redes, nossos produtos, vai estar tudo lá. Todas as nossas redes sociais é a Oka Game Lab, e todos os nossos produtos, você procurando por Arida, vai ser fácil encontrar o site, plataformas, lojas, vai estar lá disponível. Primeira vez na BGS, mestre? É a primeira vez que a gente vem expondo o jogo aqui para o público, e a recepção tem sido muito positiva, então, está sendo um aprendizado muito grande, a gente veio aqui para a parte indie, então, justamente, pegamos um espaço pequeno ainda para entender como que seria a recepção do público, e isso dava justamente para o próximo ano, no próximo ano a gente quer vir aqui justamente com a sequência, com a Arida 2, e, enfim, mostrar para o público, e, claro, trocar ideia com a galera, pegar esses feedbacks, e, de fato, conversar com o público sobre o jogo e sobre toda a lore do jogo. Gente, obrigado, o jogo de vocês parece incrível, o artbook eu apaixonei, tanto que é a primeira coisa que eu gravei, algum último recado para a galera? Ah, sim, sim, se você gostou, vai lá na loja, coloque no list list tanto o Arida 1 quanto o Arida 2, durante essa semana até o dia 18, não sei quando que vai estar saindo o vídeo, mas estaremos em promoção, mas sempre vira e mexe que tem promoção, então, coloque na lista de desejos, acompanha o nosso trabalho se você curtiu, e é isso, muito obrigado. É isso aí, você está na BGS e na RACNAI. BGS 2023 na RACNAI. Nessa cobertura, você verá mais de 30 entrevistas na área indie dos novos criadores de videogames. Vocês estão gostando? Curtam, comentem e compartilhem o nosso canal para os seus amigos. Acompanhe a melhor agenda de eventos do Brasil no nosso site racnai.com barra lentescosplay. Tchau.